Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Diego Aguirre pode deixar o Internacional? Sim, não, quando, por quê? Tudo que eu descobri, todas as informações apuradas na manhã deste sábado, eu trago para vocês a partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, porque é preocupante. A situação, sim senhor, quitaboletos.com.br patrocina este conteúdo. Quitaboletos é uma fintech que chegou como um camisa 10, para organizar o meio campo, só que no campo das finanças, no teu caso, ou no caso de um amigo, de um familiar, de um vizinho que esteja precisando. Boleto atrasado, aquele boleto que não tem parcelamento, água, luz, internet, telefone, você já sabe, esse aí não tem parcelamento, mas se você não tem em cash para pagar, eles ficam correndo juros. E aí com juros, a situação fica cada vez mais complicada. Então é melhor o seguinte, pega a quitaboletos, chama os caras no WhatsApp aqui, eles vão pegar esse boleto, que está atrasado, vão quitar para você e você vai parcelar em até 12 vezes, em mais de um cartão de crédito, quitaboletos.com.br. Está aqui o WhatsApp com o DDD 55. Bom, o Uruguai tomou um chocolate do Brasil, em Manaus, e ficou numa situação delicada nas eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje a seleção uruguaia, comandada por Oscar Tabares, ocupa a quinta colocação. Quinto lugar, vai disputar repescagem para saber se terá direito de disputar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Pensando nisso, no drama uruguaio, a Federação Uruguaia de Futebol está reunida, neste final de semana, para definir o futuro do senhor Oscar Tabares, um técnico que tem história no futebol uruguaio, um dos principais técnicos do futebol sul-americano, mas que não está conseguindo mais dar jeito na seleção uruguaia. E o que a imprensa uruguaia diz neste momento, além de noticiar essa reunião, ou essas reuniões que irão decidir o futuro do comando técnico da Celeste? Que o preferido, em caso de demissão, de Oscar Tabares é Diego Aguirre, técnico do Esporte Clube Internacional. Bom, a partir daí, de um turbilhão de especulações, o Vaga tem informações. Inclusive teve uma especulação de que o Aguirre já teria, inclusive, comunicado o presidente Alessandro Barcelos que vai deixar o Internacional. Calma, segura, respira. Entrei em contato com o empresário do técnico Diego Aguirre, o senhor Jorge Américo. E eu perguntei a ele, olha, o que você pode me dizer em relação a Diego Aguirre na seleção uruguaia? E o Jorge Américo prontalmente me respondeu, imediatamente, da seguinte forma. O que nós sabemos é que a seleção uruguaia está discutindo a permanência do Tabares? Só isso. Não sabemos de mais absolutamente nada. Perguntei a ele, existe alguma cláusula contratual entre Diego Aguirre e Internacional que diga o seguinte, em caso de proposta da seleção uruguaia de futebol, Diego Aguirre poderá sair sem pagamento de multa ou poderá sair, se ele quiser, obviamente, sem aviso prévio ou algo nesse sentido. E o Jorge Américo me garantiu que não existe esta cláusula. Gente, há uma outra informação, que é trazida por Jeremias Werneck, do canal Jeremias Werneck, parceiro do Vagaquim, algumas lives, né? Na segunda-feira tem mais Jereguinha. O Jeremias, ele tem um contato muito forte na imprensa uruguaia, com o cara que é muito bem informado por lá. Não sei se eu posso dizer o nome, então eu não vou dizer o nome, mas é um jornalista que tem a informação de que Diego Aguirre, que Oscar Tabares não será demitido agora. Não será demitido agora. Bom, se ele não for demitido agora, ele vai comandar a seleção uruguaia nos próximos dois jogos, que são os últimos jogos da temporada de 2021, que estão marcados agora para o mês de novembro. Com isso, com isso, com Tabares permanecendo até esses jogos e eventualmente saindo depois, o que que isso implica? Mesmo que Diego Aguirre seja o preferido, ele fica no Internacional até o final do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque os próximos jogos da seleção uruguaia, depois desses dois jogos, ainda no mês de novembro, serão somente no final do mês de janeiro. O próximo jogo, depois de novembro, é no dia 27 de janeiro, contra a seleção paraguaia. Então, essa é a informação que o Jeremias Werneck tem de um jornalista muito bem informado lá no Uruguai. Ele não... O Tabares não sai agora. Não saindo agora, o Diego Aguirre não tem, se ele for o preferido mesmo, se receber proposta, não tem, porque deixaram o Internacional nesta temporada. Mas é uma notícia que cai como uma bomba dos lados do estádio Ubera-Rio, por quê? Diego Aguirre está organizando a casa. Diego Aguirre está muito próximo de colocar o Internacional na Libertadores da América, onde ele já esteve, e onde ele foi muito bem, colocou o Inter entre os quatro. E trocar o técnico a essa altura do campeonato é um trauma. É um trauma. Então, essas são as informações. Tudo indica que, este ano, Diego Aguirre não sairá do Inter, mas que no ano que vem, muito possivelmente, confirmando o interesse da seleção uruguaia, ele vá treinar a seleção uruguaia. Gente, o cara é uruguaio. Recebe um convite da seleção uruguaia, é muito difícil que ele recuse. No ano da Copa do Mundo, onde não há margem, claro, ele tem a margem de não classificar a seleção uruguaia. Mas se ele classifica, ele será o técnico da Copa do Mundo de 2022. Disputar uma Copa do Mundo é o sonho de todo profissional, seja técnico, seja jogador. Então, assim, não há nem como condenar o técnico Diego Aguirre. Eu só acho que essa notícia, e ninguém tem culpa, a notícia vem do Uruguai, ela pode causar um tumulto no ambiente do internacional. As coisas estão direitinhas, está tudo no lugar, está tudo bonitinho. aí chega essa informação que vem do Uruguai de que o Diego Aguirre pode sair, ele pode tumultuar um pouco o ambiente do internacional. Tomara que não, porque Diego Aguirre está trilhando o caminho, colocando o Inter nos trilhos, no rumo de mais uma Libertadores da América. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência aqui da Boletos, não perde. Tchau! 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 Obrigado.